o dinheiro também tem farolho lá vai eu vou fazer o seu celular que era o mesmo do YouTube vai apertou já tá conversando Fala rapaziada iniciar mais um vídeo para o canal um vídeo completamente diferente se você não é inscrito já vai se inscrevendo você deve estar se perguntando o que que tá acontecendo aqui mano é propaganda Qual que é a minha amiga explica aí a vida seguinte mas quer beber então deixa seu logo cheio tá ligado é o seguinte eu tava com o DJ GM tava com só nesse dia a gente tava lá no estúdio do GM aí os cara começou a assistir os vídeos do BZO que ele gravava os vídeos aí para o YouTube e a gente começou a rachar o bico eu falei irmão preciso trazer um vídeo com o BZO e fazendo nada melhor melhor do que nada menos bebendo porque se vocês não sabem o BZO ele já tatuou a fórmula molecular essa aí nada às vezes eu dou esses gritos porque eu peguei dele de os vídeos dele o cara tatuou a fórmula do álbum no corpo pensa se ele gosta ou não e para fechar com chave de ouro e a delírio tá fechada com barone love funk e tá fechada com o barraco do barão eles mandaram alguns drinks só que como eu não bebo eu tinha que trazer o rei do etanol que tem a fórmula tatuada do etanol para falar se é bom ou se não é na responde ou bebe só uma pergunta eu tô preparado eu quero saber se eu posso beber ou não posso o cheiro tá bom o cheiro tá bom ó a cara pergunta ele vai nós vai abrir uma latinha e ele vai dar um bolão que que é um bolão enche um pouco ainda que até que tá geladinho por causa do que eu não soubeu irmão tá bom mano mas ele já tá bebendo antes de você perguntar eu bebo mano resumo rápido fui expulso da sala de aula já muitas vezes quando você já se bebe um bolão e pode explicar também porque é porque meu eu tinha mania de na minha época quando eu era moleque aí você já jogou aquele e o inglês e aí e aí e aí e qual que é esse trinque que está bebendo esse daqui é é uma delícia força irmão só que não é bom para caramba que você ruim mas o que ele está bebendo é o raio raio será que fazia mas eu diria o raio esse negócio é que é um óleo energético sabor morango e melancia merango melancia top dele luta família você encontra aí nas adegas ou se você ir no Instagram dos caras e pedir eles também enviam para vocês é a pergunta do raio vou fazer duas perguntas uma bacada duas do raio já foi né dois eu nunca a pergunta número três eu nunca desmaiei na rua e não é eu nunca não desmaia na rua quase não eu nunca eu nunca peguei carona com estranhos carona com estranho ah eu posso falar que já sempre no uber no uber no uber eu tô bacana com a carolinha agora é sério já peguei Riviera tinha tomado uns querosene e os caras falam vamos 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 aí o pessoal foi entrando no carro já tava naquele jeito no final do ano entrei no carro e o cara tava pegando em sala e falei ai irmão não chega logo não aí eu falo assim quem é você eu falei quem é você hahaha então isso aí é isso aí bem vindo bezerra não ficou uma hora a pé eu já várias vezes usou lesão muito louco também na época que eu bebi agora eu não bebo mais por isso que eu tô aqui degustando a Furioso Furioso é só energético puro aqui família aí é o energético já ele tem um sabor então é pronto já você bota o seu gelo de coco e como tá frio você pode beber já assim enfim quando eu ficava achapadão no campo ops eu montava nos caras vamos para o after vamos às vezes eu nem conhecia as pessoas que me conheciam e eu não conhecia eu ia parar lá em vários lugares enfim vambora pergunta número 5 eu nunca fui parado por policiais eu já tomei quatro enquadro no mesmo dia é muita sorte 5 4 e 4 não é bom dia família fala pra você Brasil eu te amo quatro enquadro eu tomei um enquadro, eu tomei um enquadro, eu tomei um enquadro, eu juro para vocês, só ele não funciona assim, estava eu, o negão e um amigo meu japonês, ele falou assim, comigo você não toma enquadro, pá, juro, deixou ele na casa dele, primeiro esquina, o pior de coisa que tem é você tomar um enquadro da metropolitana, você é da cidade de São Paulo, era o momento da polícia militar, não a metropolitana, eu tomei da metropolitana, tomei um da tática, aí eu tomei da mesma metropolitana de novo, aí eu tomei dos Corsinha, não sei mais, mas mudou né, agora é Spin, é, na época era Corsinha, meu pai, tomei quatro enquadros no mesmo dia, sabe qual que é o negócio? Nós é negão, é isso, é isso, mano, não tem resultado explicação, tá ligado? que homenagem ao enquadro que ele levou, ó, vamos trocar isso aí, dá outro copo, o que? porque minha produção, irmão, improvisada, quatro enquadros no mesmo dia, você tá degustando o Hive, agora deixa um pouco do Hive de lado, já nasceu um botão nele, que o Besar já me falou que ele gosta, o preferido dele é esse rosinha, então pra não atrapalhar a sua brisa do rosinha, tá bom? o verde é transparente, né, a cor, né? é, porque cada um tem uma cor, ó, esse aqui é de limão, de limão, é melhor, cara, esse estilo caipirinha, é o Hive, é o Hive, não, esse aqui é o MED, MED, MED ou verde? tá bom, então, vai pra beber, vai pra beber ou você vai perguntar? não, você beber? ah, você toma porque você deixa a garrafa do lado, filhão, você vai beber do outro? ó, filhão, pra cima de morrar, velho, ó, vamos, quando você bebe aí, vamos pra próxima, ó, eu nunca andei de cavalo, as perguntas, eu nunca andei de cavalo, eu andei, eu fui pra Bahia, dei um piozão de cavalão, a gente, você foi daqui até Bahia de Cavalo, não é, Chico? não, fui pra Bahia, porque, na verdade, o meu, o, a prima da minha avó, não, a minha avó é da Bahia, é uma parada assim, aí eu fui pra lá e dei um rolê no cavalo, o parente é da fita, é, é isso aí, então vai, eu nunca quebrei um osso, não, eu só, não quebrei um osso, quebrei a perna em quatro lugares no acidente, foi de quatro, tem história, né, mas esses bagulho de tudo, ficar de quatro aí, não, 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 pra cima de uma afinal, meu irmão, acidente de moto, rapaziada, moto existe dois tipos de motoboy, o que caiu, o que vai cair, ele tem moto, é mentira, é verdade, já caiu? já caiu, já caiu, já caiu duas vezes, e falar pra você, será triste, hein, quase morrer, mas o bom de você andar de moto e cair, é que do chão não passa, o cara bateu na minha moto eu tava quarenta por hora arrebentei minha perna foi tudo exposta mas não vou contar história triste vamos lá eu nunca quebrei um dente quebrei eu sou tão ruim que quando eu caí que era para quebrar o dente ele afundou mas ele não quebrou eu quebrei trocando os boxes quando era moleque na briga da Kermess o mano me deu um box eu dei um box nele uma trocação aí depois eu coloquei a língua no dente assim e senti que tinha perdido um pedacinho do dente foi só bala não é uma briga hein família não é uma briga anti-violência para você não se lembrar o leito eu vou te apresentar o delírio parte mas né ao contrário para você não brigar esse aqui tem sabor de pêssego eu queria provar só que eu tenho uma promessa com Deus que eu nunca mais eu coloco né porque quando eu bebi eu fazia várias loucuras esse é laranja esse aqui é laranjinha de pêsseguinhas bebeu o punch de pêssego em homenagem aos punch de pêssego eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais eu já acho que eu acho que eu criei na loucura eu criei porque eu criei na verdade quando você entrega no perfil aparecia que você via no orkut o orkut eu criei a bola e o sabor tá gostoso e tem gosto de geladinho de geladinho saco de larede não não é só não aquele natural aquele que você compra a verdade é sabe que tipo é meio que uma geladinho de larede tipo uma fantasia é bom já misturou limão já misturou morango com melancia tá bom eu nunca roubei alguma coisa em uma loja na loja não mas vou contar uma história eu tinha acho que tá na terceira série eu já furtei alguma coisa eu não vou lembrar só que ele perdoa um dia eu vou pagar com a vida e na segunda série eu roubei a figurinha da tiazinha porque da minha época essas paradas aí e a salgadinho bala mas daí a porrada comia a escola de pobre louco mas na sala de alô eu roubei a figurinha aí eu levei pra minha casa aí minha mãe sabia que não era minha ela perguntou eu falei a verdade ela me levou para a escola na frente todo mundo puxou minha orelha depois disso nunca mais roubei porque todo mundo ficou olhando para mim eu senti vergonha disso nossa eu uma vez no mercado acho que eu tava com as cinco seis barras assim ó do tamanho do mundo liseiro a viana nossa eu posso passar aí já tinha feito a fita várias vezes hoje é a nossa vale hoje eu tô suave saindo no copa na porta só sentiu o bagulho aqui no outro aqui ó devolve tudo que você pegou moleque já apertando aí eu senti a mesma coisa que ele sentiu vergonha que foi na frente de todo mundo e eu nunca mais voltei naquele mercado e eu vou falar para você vergonha que você até me marcou tem engraçado falar isso não marcou minha vida porque ó não sei eu acho que tinha uns sete oito anos por aí ou é sete oito anos de idade e o fato de minha mãe falar não é seu não e aí eu fui para a escola normal certo e ela chegou do nada na sala de aula eu com a figurinha no bolso aí ela foi e falou assim é eu queria que meu filho viesse aqui na frente que tem uma coisa para dizer juro eu vi uma orelha grande irmão e pior que todo mundo ficou me olhando meus amiguinhos tipo isso me fez perceber que ninguém mais confiava tá ligado é então eu confia só uma vez só então tipo depois disso você fica em choque então passei muita vontade na vida mas não tirei nada de ninguém sobre isso em memória a esse aprendizado vamos degustar o último crazy porque antigamente éramos vida louca só que agora nós somos mais e olha o motorbo é até a conta da vida a família delírio crazy esse aqui é sabor blueberry que que é blueberry uma fruta é tipo uma frutinha uma flor de zero é se fosse nossa mora eu acho que ele sentiu gosto de sacolé que ele tomou de limão e depois foi misturar com o pêssego agora vamos ver que sabor que ele vai sentir nesse aqui ó vai lá ver se é o cara que a cor da bebida é azul eu tô só no energético nossa já derrubei já molhou o celular da minha edição o que eu acabei de contratar e não paguei nada esse é bom esse negócio de geladinho azul esse negócio de geladinho velho enfim vamos para a última pergunta para finalizar e vamos achar uma outra aqui ó essa daí foi da hora da loja nunca 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 eu nunca eu nunca eu nunca росa não tem nossa pergunta aqui ó eu tô de limãozinha do ó aqui ó para finalizar eu nunca consegui algo de graça dando em cima de alguém que que significa isso agora eu vou ter que falar sobre isso família, esse é um papo muito sério mas eu não entendi, vai, vou deixar você explicar porque eu não entendi muito pelo que eu entendi aí, certo? a palavra é o seguinte, irmão às vezes, eu não posso dar para o seu público um conselho certo? pode eu sou dogmao mesmo, certo? é o seguinte, se você namora ou você não namora, não existe você sair caquetes e ir para a machucação de graça você sempre vai pagar alguma coisa, ou você vai pagar para você sair da sua casa e ir para a casa dela ou você vai pagar alguma coisa e vai comer então não tem nada de graça não tem nada de graça e a partir do momento que você se esforça para alguma coisa, não é grátis é sobre isso antes de começar a acumular uma hospitalia já estou começando a ficar daquele jeito deliriou, deliriou é, eu estou deliriando, entendeu? é sobre isso família, é o seguinte estamos fechadão com a delírio você que quer participar do barraco do Barone a primeira opção para você é segue muito o Instagram da Delirio que está patrocinando o barraco está patrocinando o Barone e me marca lá no no Instagram marca o BZO Fernando BZO e o Barone para a gente olhar o porquê que você deve participar do barraco porque que você pode colar com nós para crescer nas redes sociais para crescer no seu YouTube certo BZO? pode a gente marcar lá as pessoas? eu vou levar uma coisa séria para vocês como que está o Instagram da Delirio? vê aí Delirio Vodka arroba Delirio Vodka Delirio Vodka e para você que não bebe álcool Furioso 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 isso aqui é o favor mas fica furioso por aí é bom meu é bom não é ruim não os caras mandaram bastante já vou levar para o barraco gostosinho eu vou falar pessoal da Delirio está faltando alguns drinks ali não é porque está aqui não pode ver eu tomando antes entendeu não eu me experimentando antes e é isso família jamais se inscrevendo no canal deixa o seu like compartilha com os amigos e a nós certo BZO? e não esqueça de deixar o copo cheio obrigado irmão lembrando que o fígado é a única coisa que regenera marcha tchau tchau tchau